Eu queria comentar uma notícia interessante no campo da cultura e sabedoria, que é a seguinte, uma editora chamada Puffin, que é um selo infantil da editora Penguin, da editora estrangeira, vai fazer novas versões dos livros A Fantástica... Não é novas versões, a versão é a mesma, mas os livros A Fantástica Fábrica de Chocolates. E Matilda, que são obras icônicas da literatura infantil, do escritor britânico chamado Roald Dahl, são dois livros muito famosos, ele tem muitos outros também, elas terão alterações no seu texto para tirar trechos ofensivos. Olha essa daqui, essa que eu gostei. Se você assistiu A Fantástica Fábrica de Chocolates, leu o livro, sei lá, é uma história conhecida, né? A gente tem aquelas figuras pequenininhas que são os Umpa Lumpas, né? E no livro, eles estavam lá como o... como é que chama? Homens pequenos, e aí eles vão ser autorados para pessoas pequenas. Homens pequenas. Gente, homens pequenos, pessoas pequenas é uma diferença, assim, gigante, né? É mudar tudo. A mulher, o travesti, o trans, quer dizer... Tem uma diferença grande, sim. Tem outra frase, que está assim... Enormemente gordo. Eles vão trocar para apenas enorme. A pessoa, ao invés de falar que o cidadão era enormemente gordo, vai falar apenas que ele era enorme. Mas é o seguinte, o livro foi feito em inglês. Está no original, assim, enormemente... Não, no original está enormemente gordo. Em inglês, né? Em inglês, né? Não foi o erro de tradução. Enormemente gordo. Mas é a própria versão em inglês que vai ser alterada. Entendi. Enormemente gordo vai ser trocado para enorme. O livro Fantástico, o Senhor Raposo, que também é dele, também sofreu essa alteração desse mesmo jeito. Enormemente gordo para enorme. É o seguinte, a palavra gordo foi eliminada em vários outros livros também, nessa mesma editora. A palavra gordo, simplesmente. Matilda... Não, mas eu vou fazer só um comentário aqui antes. Fala, Matilda. Eu acho que acabou a obesidade no mundo, né? Não, porque você tirou a palavra gordo do livro e não tem mais ninguém. Todo mundo perde a fome, né? Porque é desagradável. Eu fico meio sem fome. Eu mesmo estou acima do meu peso aqui normal, para a minha altura, mas... Qual é o seu IMC? Mas, de acordo com o livro aí, já fiquei magrelo. Pode falar magrelo? Não. Não, ofensa para quem... Aí aqui está... Não, não. Que ofende as pessoas... As pessoas que são magrinhas. Aí aqui está assim, ó. A Matilda, eles vão mudar esse trecho aqui. Tem uma personagem que se chama Miss Trunchbull. Nunca vi, não conheço. Mas ela estava no livro como a fêmea mais formidável do mundo. Eles vão mudar para a mulher mais formidável do mundo. Ah, pelo menos não é pela pessoa mais formidável, né, gente? Só que fêmea... Não tem fêmea nem macho, mas acabou. Que coisa ridícula. Agora são pessoas que menstruam, pessoas que não menstruam. Isso aí é um precedente que foi aberto aí, meu. Nossa, cara, que é uma coisa... Você vê que não tem nada. O que a minha pergunta é a seguinte. O autor do livro está vivo? Não, não está. Quer dizer que o cara está mudando o livro do cara sem a permissão de ninguém. É, com a permissão de uma empresa que fala em nome do autor. Ah, tá. É uma coisa ridícula. O cara não está vivo. Aí um pedaço do filme, Matilda, né? É... Não, se essa moda pega, o cara pegar os livros aí... Eu já li livros aí que é ofensa do começo ao fim. Mas o livro é justamente para a gente ver isso. Mas você vê, cara, os trechos que a gente cita aqui, não tem, assim, que nenhuma palavra... Apesar de se tivesse, é só a favor de manter, é lógico. É só a favor de manter o jeito como foi escrito. Mas não tem nenhuma palavra que nem uma ofensa racista, uma ofensa não sei o que é. Homem pequeno para pessoa pequena. Fêmea mais formidável do mundo, mulher mais formidável do mundo. Tá certo. Enormemente gordo para enorme... Onde eu assisti o último episódio de Saito, sabia? O pessoal muda qualquer coisa, cara. Hã? Sabia que eu tinha assistido o último episódio de Saito. E aí? E aí ele está preso. Eles vão presos, todo mundo. Porque tem um cara enorme, né? Enormemente enorme. Enormemente enorme. Ele está sendo assaltado e eles não ajudam. E além de não ajudar, eles filmam o cara e tiram a onda, né? Fala que, ah, pelo menos não vai... Vai gastar menos com o iFood e tal. Faz as piadas, assim, né? E vai para o julgamento. Aí eles vão presos, todo mundo. Saito não existia na época do Saito. Mas tudo bem, entendi. Gente, sabe o que eu acho interessante? Que não pode falar enormemente gordo, né? Cadê Simone? Enormemente enorme, sei lá. Não pode falar fêmea. Não pode um monte de coisa. Vão trocar aí os livros, tirar o sentido das coisas. Mas pode ter tudo quanto é incentivo à prostituição, né? Então, a gente tem aí um monte de aplicativo, um monte de site. Mulher pelada em tudo quanto é lugar, pode. Agora, falar que é fêmea, não pode. Falar que é enormemente enorme, não pode. É uma hipocrisia. É uma hipocrisia total, né? Um absurdo isso. E posso falar uma coisa aqui? Pode falar quantas coisas você quiser. É assim, ó. Está vendo esse livro aqui, pessoal? Sim. Esse livro aqui, que é o que somos, quem somos e por que lutamos, ele é um livro muito importante do Partido da Causa Operária, que mostra, que conta a história do partido. Então, vocês vão entender, por exemplo, por que a gente tem um ensino tão ruim, qual o objetivo disso, como que começou tudo isso. Nós temos aqui o programa das mulheres, dos negros, da juventude. A história toda do PCO. Acho que é muito importante, né? Falei para o Márcio, que eu acordei quatro horas da manhã hoje, né? Aí está valendo o meu livro. Tem até aqui um marcador de página que eu fiz, ó. Ah, você que fez? Eu que pintei, ó. Mas o seu livro veio com o marcador de página de brinde, que a gente está mandando. Veio. Ah, então tudo bem. Veio esse aqui. Você fez porque você quis. Eu gosto. Porque você queria fazer. Ah, tem aí o original. É uma mulher, é uma mulher negra que menstrua, tá? Essa aqui. A gente não sabe. Então, assim. Às vezes ela fez a voz. É uma mulher negra que menstrua, é uma mulher, não é uma pessoa, né? Tá? E, então, é isso, gente. Todo mundo, o meu está devidamente autografado pelos companheiros da direção do partido. Bom, mas é isso. Vocês vão entender muita coisa. Adquiram esse livro aqui. Loja do PCO, né, Márcio? É muito bom, Simone, você ter lembrado isso daí. Loja do PCO.com. Você pode adquirir o livro Quem Somos e Por Que Lutamos. Ou então, você pode falar com algum militante do PCO, né? Que a gente também encaminha para você aí a venda do livro e o envio, né? Então, adquira o seu livro Quem Somos e Por Que Lutamos. Deixa eu agradecer aqui. O N Freitas mandou um super...